Agora preste atenção nessa notícia, olha, uma criança de 7 anos, de 7 anos, preste atenção, esfaqueou o companheiro da mãe dele no bairro Santa Terezinha, governador do Ladares. O menino agiu em defesa da mamãe, né, que estava sendo agredida pelo companheiro na frente dele. Deixa eu chamar o Ivan Duarte para contar detalhes desse caso. Esse caso envolve violência doméstica, violência contra a mulher, mas tem um detalhe estranho aí. A criança de 7 anos não aguentou ver aquele tormento e foi em defesa da mãe e esfaqueou então o companheiro da mamãe, né, Ivan? Foi isso mesmo, viu, Nico? E com vários detalhes, como você muito bem disse aí. De acordo com o boletim de ocorrência, este homem que foi esfaqueado passou a noite toda na rua e chegou em casa pela manhã fora das condições normais. O homem discutiu com a mãe do garoto de 7 anos e, conforme consta no boletim, a agrediu. O garoto viu a cena e se apossou de uma faca para golpear o padrasto na altura das costas, ali próximo à lombar. A vítima, né, o padrasto, foi encaminhado para o hospital municipal aqui de Governador Valadares para receber, aliás, atendimento médico, mas depois foi levado, Nico, para a delegacia de polícia para prestar depoimento. A faca também foi apreendida, né, a faca utilizada no crime. A criança de 7 anos foi deixada sob cuidados de um tio materno. E também, um detalhe, o conselho tutelar vai entrar no caso e cuidar dessa situação, já que envolve uma criança de apenas 7 anos de idade. Mas como você falou aí na chamada, Nico, a criança possivelmente convivia com esse tipo de violência para chegar ao extremo, né, ao ponto de se utilizar de uma faca para tentar acessar uma discussão de dois adultos, né. Com certeza, um ambiente comum não era. É, e criança hoje assiste aí a jogos, videogames, onde vê lá o personagem usando faca para defender outro, para atacar outro. Criança de 7 anos entrou nesse hall aí. Para mim é um caso inédito aqui, enquanto apresentador. Para mim é a idade mais baixa que eu vejo um agressor usando uma faca. Estou colocando a criança na condição de agressor porque vai ser capitulada sim. Mas a agressão, conforme diz a ocorrência, é em defesa da mamãe. Quer dizer, chega em casa com 2 anos de idade, a mãe está apanhando. Comemora 3 anos de idade, a mãe está apanhando. Comemora 4 anos de idade, a mãe está apanhando. Comemora 5 anos, 6 anos, 7 anos, a mãe continua apanhando. Aí a criança foi lá e desesperou. 7 anos de idade, cruz credo. Eu nunca pensei em pegar a faca, levantar a faca para ninguém. A criança talvez não pensou isso também não. Ela viu a situação ali, ué. Mas aí é com as autoridades, né? O Conselho Tutelar tem que entrar naturalmente, né? Aí entra o Ministério Público curador da criança e do adolescente. Vai entrar um conjunto de gente aí. No final de tudo, Ivan, essa confusão mostra que nós temos problemas de ordem social, mas ele é gigante. Ele é gigante. Tem problema de evasão escolar. Crianças que não vão para a escola. Tem problema das famílias que mandam a criança para a escola e a criança que tem que educar. É, criança que não vai na igreja. Criança que xinga o padre, põe fogo na batida do padre. Rasga a bíblia do pastor. O mundo está assim, está todo virado. Está todo virado. Obrigado, Ivan. Onde está tudo? Vamos lá. Vamos lá.